e esse falso milagre aconteceu dentro da igreja a pastora transformou água e vinho fala meu povo fala minha poiva o meu povo e minha poiva como é que vocês estão tudo bem sejam todos bem vindo ao canal meu povo e minha poiva desde já agradeço a tua presença que Deus te abençoe Deus abençoe tua casa Deus abençoe a tua família obrigado a todos que estão chegando se inscrevendo o nosso canal aí eu agradeço do fundo do meu coração meus amados nós sabemos que nada é impossível para Deus Lucas 137 nada é impossível para Deus Deus faz milagres Deus cura Deus liberta é ele tem todo poder e faz tudo que ele quiser como ele quiser e na hora que ele quiser veja só quando nós fazemos esse vídeo aqui não é duvidando do poder de Deus pois eu sou um milagre de Deus eu sei o que Deus fez na minha vida mas é de pessoas aí que se utiliza do nome de Deus para enganar os outros pessoas caem nesses golpes aí do falso milagres ao ponto de uma pastora ter a capacidade dentro da igreja de transformar água em vinho e as pessoas acreditar naquilo ali que estava acontecendo que a pastora transformaria algo em vinho a igreja praudiu meus irmãos é um absurdo essas pessoas não tem temor nenhum a Deus essas pessoas brincam com o nome de Deus usa o nome de Deus para ganhar dinheiro para fazer barganha para ficar famosos ganha lá que e visualização usando o nome de Deus na igreja eles querem ser poderosos porque na cabeça de muitos aí só é de Deus quem faz milagre quem faz maravilhas é eles querem mostrar isso de enviando o nome CPF onde o endereço da casa da pessoa para mostrar que tem poder sobrenatural mas não tem poder nenhum só quem tem poder Deus isso é tudo uma faça a maioria uma faça eu creio que Deus pode revelar revelar eu que eu creio que Deus pode usar os seus filhos suas filhas para falar comigo e com você e seus servos eu creio mas tem muita palhaçada e muita mentira por isso que a palavra de Deus diz que não é pra gente crer em todos os espíritos mas a gente tem que provar se aquele espírito vem vem de Deus onde é que tá escrito isso e veja em Coríntios também fala assim se tratando de profeta primeira Coríntios primeira Coríntios quatorze vinte e nove tá tratando-se de profeta fala em dois ou três e o outro julguem cuidadosamente o que foi dito manda a pessoa julgar em Tessalonicense manda a gente julgar tudo e reter o que é bom tá certo e muitas pessoas não querem não querem é procurar a base bíblica para essas coisas que está aí acontecendo entendeu ele não importa se for de Deus ou se não for se for verdade ou se for mentira o importante é exaltar o nome de Deus agora quando você tenta exaltar o nome de Deus na mentira é pior ainda entendeu uma coisa você exaltar o nome de Deus com a verdade e você agora outra coisa você querer exaltar o nome de Deus numa mentira numa palhaçada que nem eu vou mostrar vocês aqui e várias pessoas isso faz um bom tempo já viu e várias várias pessoas acreditaram nisso aqui ó veja só trazer para você viu e pronto está aqui ela vai transformar água em vinho tá certo vamos ver aí essa transformação aí viu e pronto tô tirando o som aqui para não dar direito os autorais no vídeo viu pronto ela tá aí ela vai começar vai começar vai começar o ritual dela para transformar água em vinho viu vai pegou a água a unção que ela tá tá informada é muito legal ó O Senhor está olhando, olha só o milagre que você faz, o Senhor não, tem que ter uma verdade que Jesus está fazendo show para ninguém, ele não precisa fazer show para ninguém, porque ele é rei do rei, ele é senhor do Senhor, ele é senhor do Senhor, ele é médico, e essa unção é para curar as infernidades desta noite, só que a internação da noite começa a glorificar Jesus. Deus. Não pode olhar com os olhos abertos, olha lá a cor, olha lá a cor, tá no som, olha com os olhos abertos, para a gente ver qualquer um que you are. Glorifiquei é Jesus Cristo, Deus. Quando vai você vai esclarecer, mais você vê. Aleluia, Jesus, olha a cor deよba, o Jesus está aqui, Jesus Cristo está aqui operando, tá usando aqui agora as mãos do missionário tá vendo aí meus irmãos tá vendo aí a substância aí ela colocando olha lá e o povo tá adorando olha aí olha lá olha lá olha aí tá vendo irmão tá vendo irmão dentro tá a igreja essa palhaçada e o povo pronto vocês estão vendo isso daí estão vendo isso daí aí muitas pessoas o incrível o incrível é que muitas pessoas vendo esse vídeo aqui vai dizer que a gente não tem fé ter fé é uma coisa agora se vir de fantoche pra falso profeta é outra viu ter fé é alguma coisa se vir de trouxa pra falso profeta sem calto sem calto é uma coisa ter fé em Deus é outra tá certo eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo de um professor transformando água em vinho tá certo tá bom vou mostrar pra vocês aqui pra não ficar só nas minhas palavras aqui vamos mostrar aqui pra vocês aqui direitinho tá pronto ele tá aqui eu não vou mostrar o vídeo olá viajantes do fantástico mundo da química a experiência de hoje é uma experiência bem bacana que você pode reproduzir em feira de ciências você pode reproduzir na sua escola para os seus amigos é a mágica é a magia envolvida na química essa experiência vai ser a seguinte tá vendo aí veja aí transformar água em vinho você duvida é exatamente isso que vai acontecer tá vendo vamos adiantar aqui irmão pra não ter problema aqui com o vídeo né o intuito aqui não é não é né olha aqui vamos lá vamos lá olha aí preste muita atenção agora ó ó ó ó ó ó tá vendo aí ele vai ensinar como é que se faz faz tudinho tá vendo tá vendo ele vai ensinar como é que se faz olha lá os negócios tudinho pra fazer olha é inacreditável que tem pessoas ainda acreditando nessa espalhaçada que esse povo faz dentro da igreja usando o nome de Deus tá certo essa essa mesma pastora aí já fez um transplante de coração dentro de um culto ao vivo tirou o coração do homem colocou outro coração novo nele Deus fez fez a cirurgia arrancou o coração de boi do homem e outras coisitas mais viu se inscreva aí no nosso canal aperta o link aperte aí na no sininho de todas aí viu que eu vou trazer aqui vários falsos milagres dentro da igreja pra você abrir seus olhos e não acreditar em tudo tá bom Deus é fiel Deus é maravilhoso Deus é poderoso Deus faz milagres Deus cura Deus liberta Deus salva tá certo agora ninguém é obrigado a aceitar essas coisas dentro da igreja não que é por causa de pessoas assim que o evangelho tá virando chacota e palhaçada no mundo todo por causa de pessoas dessas que não tem temor a Deus e brinca com Deus vou dizer a você sem medo de errar vários pastores são ateus eles não creem em Deus porque a pessoa que crê em Deus não tem coragem de fazer essas coisas entendeu então tem vários pastores que estão dentro da igreja se diz homens de Deus mas na realidade eles são ateus eles não acreditam em Deus e são piores do que ateus porque o ateu mesmo não vive brincando com essas coisas aí o ateu não acredita em Deus mas não vive fazendo essas palhaçadas usando o nome de Deus pra enganar ninguém tá bom deixe seu comentário aí o que você acha disso aí você acredita que essa pastora transformou água em vinho você acredita que ela transformou água em vinho também esse professor aí transformou água em vinho viu ele não é pastor não ele é professor ele transformou água em vinho essa pastora também transformou água em vinho foi Jesus Cristo que fez ela transformar água em vinho foi o poder de Deus ali a unção que tava nela pra transformar água em vinho foi deixe aí seu comentário aí que é muito importante para o canal tá bom não esqueça de se inscrever e apertar no sininho das notificações e deixar seu like e compartilhar nosso vídeo tá bom Deus te abençoe em nome do senhor Jesus Cristo às vinte e uma horas tem live no canal Erick Ribeiro Deus te abençoe em nome de Jesus fala meu poivo fala minha poiva